As cédulas de 2, 5, 10 e 20 reais tem vida útil em média de um ano e dois meses. Já as notas de 50 e de 100 reais duram mais, em média 3 anos e um mês. É o que revela um estudo divulgado hoje pelo Banco Central. O levantamento mostra também que mais de 85% das cédulas de real em circulação estão de boa qualidade. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Notas rasgadas, sujas, rabiscadas, nas ruas é fácil encontrar quem já pegou uma sim. Mas é rabiscado mesmo, o pessoal escreve o texto todinho no dinheiro, pintado, rasgado. A maior dificuldade está nas notas manchadas, porque saiu um lote de notas manchadas, então gera uma preocupação do consumidor. O pessoal também faz conta do dinheiro, tem muito assim, é mais assim, porque também por causa do suor das mãos, dos contatos. No Brasil, 15% das cédulas estão danificadas e já deveriam ter sido substituídas. Quanto menor o valor, mais desgastadas. Segundo pesquisa do Banco Central, as notas de 2, 5, 10 e 20 duram em média um ano e dois meses, enquanto as de 50 e de 100 têm vida útil de até 3 anos e um mês. E cabe ao comerciante ou ao cidadão comum levar a nota a uma agência bancária para trocar quando perceber algum problema. Bancos são obrigados a recolher cédulas danificadas, cédulas que não estejam próprias para a circulação. O dinheiro bem conservado, segundo o Banco Central, evita a ação de falsários e aumenta a segurança da população. E mais, representa economia para os cofres públicos. Para se ter uma noção, em 2011 o custo para a reposição de cédulas danificadas chegou a 377 milhões de reais. E é importante que o cidadão tenha consciência de que é preciso manter a qualidade desse dinheiro. É importante que se use, por exemplo, uma carteira para se colocar essas cédulas. É importante não dobrar essas cédulas, é importante não riscar, não grampear, não rasgar. Quando o assunto são as moedinhas, a pesquisa mostra que a população gosta de guardar. 27% de todas as moedas emitidas desde 1994 na criação do Plano Real estão fora de circulação. Ou porque foram perdidas, ou porque estão guardadas nos famosos cofrinhos. Rafael não abre mão do costume. Usar as moedas na carteira, elas acabavam atrapalhando, para a minha carteira ser bem pequena. Então, todo dia eu chegava em casa e ia colocando elas no cantinho. Aí eu via a necessidade de fazer um cofrinho, né? Esse hábito já tirou de circulação mais de 5 bilhões de moedas, o equivalente a 508 milhões de reais. O Banco Central orienta a população a aplicar o dinheiro do cofrinho em uma poupança, por exemplo, para que ele renda e as moedas voltem a circular.